O Maranhão registrou nas últimas 24 horas 1.292 casos da Covid-19 e 39 mortes confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia, o Estado já contabilizou 312.349 casos confirmados e 8.878 óbitos pela doença. Dos novos registros, 158 foram na Grande Ilha, composta por São Luís, São José de Rebamá, Passo do Lumiar e Raposa, 31 em Imperatriz e 1.103 nos demais municípios do Estado. O Maranhão também chegou a 31.206 casos ativos da Covid-19, ou seja, das pessoas que estão atualmente com a doença. Deste número, 29.602 pessoas estão orientadas a ficar em isolamento domiciliar, 1.004 pessoas estão internadas em enfermarias e 600 em leito de UTI. Até o momento, 272.265 pacientes já se recuperaram da Covid-19 no Maranhão.